Música Suspenso desde 2020, seguro obrigatório, DPVAT retorna em janeiro e você vai ver ainda. Eleições nos Estados Unidos, corrida acirrada a poucas horas do pleito entre Kamala Harris e Donald Trump. E ainda, a trajetória de 46 anos do missionário R.R. Soares na televisão e as milhares de vidas impactadas pela mensagem da salvação. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia pra você. 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias neste início de semana, primeira semana de novembro. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro. E olha, os candidatos à presidência dos Estados Unidos continuam na intensa campanha pelos Estados Pêndulo, que podem definir as eleições nesta terça-feira. Kamala Harris e Donald Trump intensificaram os comícios em Estados Pêndulo, em tentativas de conquistar votos há dois dias de uma eleição presidencial muito acirrada, que deixa os Estados Unidos e o resto do mundo em suspense. A expectativa é grande na disputa pela Casa Branca entre a democrata e o republicano, duas opções ideologicamente opostas. Harris chama Trump de fascista, que rebate, chamando-a de marxista e comunista. Para além do discurso eleitoral, a democrata fez uma campanha focada no centro, enquanto Trump é o orgulhoso líder do movimento Make America Great Again, faça a América Grande novamente, conhecido pela sigla em inglês MAGA. Com um empate técnico nas pesquisas, a batalha foca nos Estados Pêndulo, que não são redutos tradicionais nem do Partido Republicano, nem do Democrata. Pelo menos 75 milhões de pessoas já votaram nestas eleições, que já tiveram o atual presidente abandonando a disputa em julho e duas tentativas de assassinato contra Trump. Nesta reta final, aumentam os temores de um possível surto de violência, caso Trump perca e se recuse a reconhecer uma eventual derrota, como fez em 2020. Corrida cirradíssima e é claro que o nosso jornalismo está atento às eleições americanas. E agora mudando de assunto, olha só, a partir de janeiro de 2025, já no próximo ano, todo proprietário de veículo motorizado vai voltar a pagar o seguro DPVAT. Essa medida garante a proteção de vítimas de acidentes de trânsito e deve ser cobrada junto com a taxa de licenciamento anual e o IPVA em apenas cinco estados. No ano que vem, os proprietários de veículos motorizados vão voltar a pagar o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A mesma taxa que antes era chamada de DPVAT, danos pessoais por veículos automotores terrestres. O seguro cobre indenizações por morte, invalidez permanente e reembolsa despesas com assistência médica, serviços funerários e reabilitação profissional. A cobrança do DPVAT foi extinta em 2020. Nos anos em que o seguro deixou de ser cobrado, o dinheiro que estava acumulado no fundo do DPVAT foi usado para pagar as indenizações até novembro de 2023. Desde então, o pagamento para as vítimas está suspenso. Este ano, o governo Lula aprovou, no Congresso Nacional, a volta do seguro, que vai se chamar SCPVAT, seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A cobrança volta a ser obrigatória para todos os proprietários de veículos, a partir de 2025, com valor estimado entre R$ 50 e R$ 60 por ano. Pela lei, os estados tinham até agosto para firmar parceria com a Caixa Econômica e fazer a cobrança do seguro, juntamente com a taxa de licenciamento anual e o IPVA. Mas apenas Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão e Sergipe aderiram. Isso quer dizer que nos demais estados e no Distrito Federal, o pagamento do seguro terá de ser feito diretamente na Caixa. Pois é, como a gente acabou de ver, o DPVAT agora passa a se chamar seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, o SPVAT. E quando se fala em um novo ou a volta de um tributo, há sempre muita polêmica entre a população. Mas vamos entender melhor do que se trata com o especialista em direito do trânsito, Gustavo da Fonseca. Gustavo, muito bom dia para você e seja bem-vindo ao Jornalismo da RIT TV. Bom dia, muito obrigado e estou aqui para contribuir para essa polêmica da volta do antigo DPVAT e agora SPVAT. Pois é, polêmico mesmo, né, Gustavo? Agora, como a gente viu, a partir de 2025, já daqui, digamos, dois meses, o brasileiro vai desembolsar entre R$ 50 e R$ 60 por ano para custear a recriação do seguro para vítimas de acidentes de trânsito. Esse imposto, ele havia sido suspenso no governo anterior, do então presidente Jair Bolsonaro. Por que a volta dessa medida? Bom, primeiro, eu entendo que tem muitas pessoas agora que estão achando que isso é um retrocesso, né, mas ele é um seguro importante para essas pessoas terem uma proteção, né, para todo mundo poder, em caso, sendo vítima de um acidente, ter ali uma cobertura, né. O que acontece é que o dinheiro foi sendo usado, as pessoas não precisaram mais pagar, né, então, isso ocasionou que acabou o caixa para o seguro obrigatório. Então, como não houve mais pagamento e foi sendo usado todos os recursos, agora é preciso que as pessoas voltem a pagar para que volte a ter os pagamentos, né, para vítimas de acidentes. Quem tem direito a esse seguro, Gustavo? Por exemplo, as pessoas que elas pagam o seguro de forma privada, o seguro do seu automóvel, enfim, elas têm direito ou não? Não, sim, o que acontece, né, primeiro explicando assim, quem tem, né, um seguro privado, plano de saúde, ele também deve contribuir. Então, o objetivo desse seguro obrigatório é garantir a proteção de todos, mas principalmente daqueles que são desassistidos, né, então, é um sistema de apoio que não depende da condição financeira da vítima, né, então, ele oferece uma rede de amparo muito maior para todo mundo, né, inclusive pedestres, ciclistas, então, é um seguro importante, eu acredito que o maior problema é que, e o que gera muita polêmica para as pessoas, é o fato que houve algumas denúncias, né, de corrupção, de mau uso desse dinheiro, e isso que eu vejo que faz as pessoas ficarem chateadas com a cobrança, mas ele é um seguro importante para que quem não tem condições, né, possa receber um auxílio em caso de acidente, sendo vítima de um acidente de trânsito. Perfeito, Gustavo, é muito importante, né, você reforçar o objetivo desse seguro, né, porque quando a gente fala de acidente de trânsito, não está falando somente do motorista, né, mas das pessoas também que são atropeladas, motociclistas, principalmente numa cidade como São Paulo, que o trânsito é caótico, né, é claro que com a faixa azul que está sendo ampliada, né, em toda a cidade, isso tem diminuído muito os acidentes envolvendo motociclistas, mas no caso, acidentes de trânsito, a gente também está falando de pedestres, né, e as vítimas durante todo o ano são muitas, então essas pessoas, elas precisam ser assistidas, né, então é muito importante reforçar o objetivo dessa medida para que as pessoas entendam a importância dela, né, Eu queria também falar, Gustavo, que o governo de São Paulo e também do Distrito Federal, eles rejeitaram operacionalizar a cobrança pelo DETRAN de São Paulo, né, em convênio com a Caixa, e de acordo com os estados, a proposta do governo federal, ela oferecia pouco para custeio da operação oferecida, mais ou menos 1% do valor aos cofres dos estados. Ainda assim, todos os contribuintes, eles devem arcar com as despesas, não é? É, com a decisão de cobrança foi definida em âmbito federal, então todos os contribuintes no Brasil arcarão com essa despesa, né, independentemente da posição de cada estado. Realmente, né, os estados de São Paulo, Distrito Federal, eles rejeitaram a operação, alegando que seria pouco para custear toda essa operação. Gustavo, se caso quem estiver nos assistindo for vítima de algum acidente, enfim, né, é claro que a gente sempre espera que não, mas caso isso ocorra, como pedir esse seguro? Bom, para pedir o seguro, né, agora do SPVAT, tem um passo a passo lá no site do governo, né, e também no site da doutormultas.com.br, também a pessoa vai encontrar lá todos os passos, né, de forma gratuita para conseguir buscar esse benefício, esse dinheiro muito importante, né, em caso de acidente, então é importante que as pessoas pesquisem seus direitos para que elas acabem tendo esse acesso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam sofrendo um acidente, muitos são motociclistas aqui em São Paulo, e não sabem de seus direitos, então acabam não tendo acesso a esse benefício, que é muito importante, principalmente num momento, né, em que houve um acidente, que precisa de gastos com despesas médicas, cirurgia, né, e a pessoa muitas vezes não consegue estar ali trabalhando e mantendo seu sustento, então é muito importante as pessoas conhecerem seus direitos para que elas possam acessar esses benefícios. Com certeza. Gustavo, eu só queria retomar, você falou que durante esse tempo, né, que o seguro, ele não estava em vigor, como havia sido suspenso em 2020, durante quatro anos, então, os motoristas, as pessoas que têm um veículo próprio, elas não estavam pagando esse auxílio, né, esse seguro obrigatório. Durante esse tempo, quem foi vítima de acidente estava recebendo esse benefício com o que havia no cofre, é isso? Isso mesmo, e muitas pessoas acabaram não recebendo. Esse é um grande problema, inclusive, tenho ajudado, tenho vários clientes, né, e um deles perdeu o pai nesse período, vítima de um acidente num ônibus, e não receberam nada, né, então, é importante as pessoas ficarem atentas, né, pesquisarem sobre seus direitos, porque muitas pessoas acabaram não tendo acesso a isso, mas, na verdade, elas têm como buscar essa reparação, então, é possível entrar, muitas vezes, judicialmente, para conseguir ter esse dinheiro, que faz muita diferença, né, principalmente para as pessoas que têm uma condição mais baixa, que estão ali passando dificuldade, e sofreram um acidente, então, é importante buscar um especialista no assunto, para que consiga, quem não teve acesso a esse dinheiro, consiga ter, ainda mesmo nesse período aí, que ficou não sendo pago o benefício. Perfeito. Gustavo, muito obrigada pela entrevista, pelas informações que você trouxe aqui, foram muito importantes, para que a gente possa sanar, realmente, as dúvidas da população. Muito obrigada, foi um prazer falar contigo, e até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, até. E veja a seguir, os 46 anos do missionário R.E. Soares, na televisão, e os testemunhos de quem teve a vida transformada, pela mensagem de fé. E agora, na sua tela, imagens ao vivo da cidade, Campina Grande, na Paraíba. 29 graus, nós voltamos já, já. Tchau, 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 tchau. E nós estamos de volta com as principais notícias, agora, pela Hora de Brasília, horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. E olha, morreu em São Paulo, aos 86 anos, o cantor Agnaldo Rayol. A morte, segundo a família, foi em decorrência de uma queda em seu apartamento durante a madrugada. Com um corte na cabeça, o artista chegou a ser internado em um hospital na Zona Norte da capital paulista, mas não resistiu. Agnaldo Rayol, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática no palco, construiu a vida artística como cantor lírico de repertório romântico e popular. O cantor tinha mais de 70 anos de carreira e também teve destaque na TV ao ser apresentador e atuar em telenovelas. E a Polícia Federal indiciou o suposto mandante das mortes de Bruno e Dom no Amazonas em 2022. O documento encaminhado à justiça conta com um total de nove indiciados. Rubem Dário, da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, foi indiciado pela Polícia Federal como mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, ocorridos em junho de 2022, no Vale do Javari, no Amazonas. O documento foi encaminhado à justiça com, no total, nove indiciados. Segundo a PF, apenas Rubem aparece como mandante. Ele ainda é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas. A investigação indicou que Colômbia forneceu cartuchos para a execução do crime, patrocinou financeiramente as atividades da organização criminosa e interveio para coordenar a ocultação dos cadáveres das vítimas. A investigação policial confirmou que os assassinatos aconteceram por causa das fiscalizações realizadas por Bruno Pereira na região. Após dois anos de investigação, a PF mostrou no documento a atuação do crime organizado na região de Atalaia do Norte, no Amazonas, ligado à pesca e à caça predatória. A ação dos criminosos também resultou em ameaças aos servidores de proteção ambiental, às populações indígenas, além de causar impactos socioambientais. Colômbia está preso desde dezembro de 2022. E um estudo revelou que as secas reduziram a vazão do rio São Francisco para menos da metade em 30 anos. As mudanças climáticas afetaram gravemente a vazão do rio São Francisco. Um estudo do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas apontou que o volume de água do Velho Chico foi reduzido para menos da metade entre os anos de 1990 e 1 e 2020. A vazão do Velho Chico, que nos anos 90 passava de 4.500 metros cúbicos por segundo, ficou abaixo de 1.000 metros cúbicos por segundo, nos períodos de seca extrema, como a que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos. A estiagem também reduziu o volume de água de todos os 168 afluentes do rio. Segundo os pesquisadores, essa situação afeta toda a extensão do São Francisco, desde a nascente, em Minas Gerais, até a Foz, entre os estados de Alagoas e Sergipe, mas é mais grave no Baixo São Francisco, entre a represa de Xinguó e a Foz do Rio, onde enormes ilhas continuam se formando. Os ribeirinhos transformam essas ilhas em roças e pastos. Aos poucos, a mata ao longo do leito do Velho Chico vai ficando cada vez mais escassa. Sem vegetação, as margens do rio ficam desprotegidas e formam imensos bancos de areia. O vento e água batem e arrastam essa terra para o leito do rio, que está cada vez mais raso e largo, o que atrapalha a navegação e afeta o transporte de carga e o turismo na região. E agora mudando de assunto, desde 1978, milhares de vidas têm sido impactadas e transformadas através das mensagens de fé compartilhadas por meio da televisão. No domingo, o mencionário R. R. Soares completou 46 anos de transmissão das Boas Novas do Evangelho para todos os lares. Acompanhe comigo agora a reportagem especial. Há 46 anos, o missionário R. R. Soares estreava na televisão brasileira no dia 3 de novembro de 1978, adentrando em todos os lares com as Boas Novas do Evangelho. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa o Desperta da Pé. O que se iniciou no Brasil, hoje é bênção em todo o mundo. Neste ano, vimos Deus continuar a operar poderosamente. sim. Quando eu fui pegar o... Então, agora anda normal aqui, agora, anda normal. Ai, já está até correndo, pessoal. Ai, mãe. Desde então, eu consigo sorrir com os dois barras daqui, igual. Minha irmã foi sequestrada por uma organização internacional para ser vendida pelo tráfico de mulheres em outro país. Logo, enviei mensagens de pedido de oração na página do Facebook para a glória de Deus conseguir encontrá-la em outro país e trazê-la de volta em segurança para a nossa família. Tiramos essa foto no aeroporto no momento de volta para casa para agradecer ao senhor, doutor Soares, e a sua equipe pelas orações. Um dia a gente chegava na porta de casa, tinha lá uma cesta básica. Outro dia a gente chegava na porta de casa, tinha litro de leite lá. Não sei quem dava. Tanto minha vida profissional como minha vida familiar é uma bênção. A Rede Magnífico hoje são 10 funcionários. A Rainha é uma empresa de semi-joias e a gente tem 300 revendedoras hoje na rua. Ô, amigos, deixa eu explicar para vocês. Vocês vão ouvir falar do Timo e da Tatiana. Vieram algumas pessoas, homens fortes, pegaram e levaram lá em cima. E sabe o que aconteceu? Ela não foi decepcionada, não. Ela foi curada. Agora bem rápido. Eu mando é. Pode andar bem rápido. Agora mais rápido. Mais rápido. Isso. Deixa eu sair aqui, irmão. Mas acabou. Agora eu cheguei andando, mas eu mancava assim um pouco, sabe? Agora anda rápido. Agora... Já está correndo. Olha assim, ó pessoal. Ô, aleluia. Recebemos de Deus inúmeras vitórias. No ano da verdade real, voltamos para a Band. Mas hoje já estamos na Band, às 9h20 da noite. Voltamos. Vai continuar. As missões das redes sociais se intensificaram com lives para a Romênia, Itália e para a Índia todas as quintas-feiras. Meus amigos da Índia, como vocês estão hoje? meus amigos da R$ 100. Bom dia, todos os italianos. Já falaram em italiano. Saludando a todos os italianos. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Hilton e amigos da Romênia. A todos e a todo momento que estão por todo esse mundo de Deus. No Paquistão, estreamos na TV aberta com exibição diária do Show da Fé. Através do streaming, a Hit é distribuída para mais de 197 países. A TV que faz a diferença tem o acesso de 100 milhões de pessoas por mês. E além de tudo isso, as campanhas de fé continuaram com toda a força, ministrando a verdade e cura da palavra de Deus. Vai, Maria. Empurra o pastor Maria. Empurra a Maria. Aí, pessoal. Levanta, Vicente. Senta, Vicente. Aí, pessoal. Uau! Aleluia! Vamos proteger o seu... 46 anos, 552 meses, 16.801 dias. Todos dedicados ao cumprimento do chamado de Deus. 46 anos de trajetória só na televisão, levando a mensagem da palavra de Deus. e é claro que todos nós agradecemos pela dedicação do missionário R.R. Soares. Agora sim, a gente encerra esta edição de forma muito especial. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais. e a gente se encontra Não a mas. Olha onde está O que está a gente se encontra A gente se encontra